Eu acredito que o poder do jejum, quando relacionado com a oração, é a bomba atômica espiritual que o nosso Senhor tem nos dado para destruir a fortaleza do mal e trazer um grande reavivamento e colheita espiritual ao redor do mundo. Cada vez mais tenho sido tocado por um crescente sentimento de urgência, de clamor a Deus, para reavivar o nosso amado país. Na primavera e verão de 1994, tive uma convicção crescente de que Deus queria que jejuasse e orasse por 40 dias para o reavivamento da América e o cumprimento da grande comissão em obediência ao mandamento do nosso Senhor. Primeiramente, eu questionei. Este é um chamado verdadeiro de Deus para mim? 40 dias é um longo período para se passar sem alimentos sólidos? Entretanto, com o passar dos dias, o seu chamado foi ficando cada vez mais forte e mais claro. Finalmente, eu estava convencido. Deus estava me chamando para o jejum e Ele não iria fazer um chamado assim sem uma razão ou propósito especial. Com essa convicção, comecei o meu jejum muito animado, com uma crescente expectativa no meu coração, orando, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Eu acredito que este jejum tão prolongado era um chamado soberano de Deus por causa da magnitude dos pecados da América e da Igreja. O Senhor colocou isso no meu coração, assim como a necessidade urgente de acelerar o cumprimento grande da comissão nesta geração. Assim que comecei o jejum, não tinha certeza se podia continuar por 40 dias. Porém, a minha confiança estava no Senhor para me ajudar. Quanto mais jejuava, mais sentia a presença do Senhor. O Espírito Santo renovava minha alma e o meu espírito e experimentava a alegria do Senhor como nunca antes. As verdades bíblicas saltavam para mim das páginas da Palavra de Deus. Minha fé elevava-se quando me humilhava e chorava para Deus e me regozijava na Sua presença. Esses foram os 40 dias mais importantes da minha vida. Enquanto esperei no Senhor, o Espírito Santo me assegurava que a América e muitas partes do mundo irão, antes do ano 2000, experimentar um grande despertar espiritual. Esta visita divina dos céus irá despertar a maior colheita espiritual da história da igreja. Entretanto, antes de Deus vir com este poder de reavivamento, o Espírito Santo irá chamar milhares do povo de Deus para se arrepender, jejuar e orar no Espírito. De 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O escopo deste reavivamento depende de como os crentes da América e do resto do mundo responderão a este chamado. Eu tenho investido 50 anos estudando a Palavra de Deus e ouvido a Sua voz e Sua mensagem não poderia ter sido mais clara. Este prático guia de referência, sete passos básicos para jejuar e orar com sucesso, ajudará a tornar o seu tempo com o Senhor espiritualmente mais recompensador. Eu o encorajo a mantê-lo com você durante o seu jejum e recorrer a ele frequentemente, porque nele há sugestões fáceis de seguir e como começar o seu jejum, o que fazer durante o jejum e como terminá-lo de maneira apropriada. Durante os meus 40 dias de jejum, Deus colocou no meu coração o desejo de orar para que, antes do final do ano 2000, dois milhões de cristãos na América fizessem um jejum de 40 dias, além de orar por um reavivamento nacional e mundial e para o cumprimento da grande comissão. Eu o exorto para considerar com devoção este desafio. Antes de jejuar, o aconselho a ler o meu livro, O Reavivamento Está Vindo, um chamado da América para jejuar, orar e buscar a face de Deus. Ele o ajudará a se preparar para o despertar espiritual que está vindo. Como começar e conduzir o seu jejum irá determinar grandemente o seu sucesso. Seguindo estes sete passos básicos para o jejum, você irá tomar o seu tempo com o Senhor muito mais significativo e espiritualmente recompensador. Primeiro passo. Defina o seu objetivo. Por que você está jejuando? É para a sua renovação espiritual, por direção, cura, solução de problemas, graça especial, para enfrentar uma situação difícil? Peça ao Espírito Santo que mostre claramente a sua direção e os objetivos para o seu jejum e oração. Isto irá capacitá-lo a orar mais específica e estrategicamente. Através do jejum e da oração, nós nos humilhamos perante Deus de tal forma que o Espírito Santo irá avivar o nosso espírito, despertar as nossas igrejas e sarar a nossa terra de acordo com o segundo crônicas, capítulo 7, versículo 14. Faça disso uma prioridade no seu jejum. Segundo passo. Faça o seu compromisso. Ore sobre o tipo de jejum que você deve adotar. Jesus deu a entender que todos os seus seguidores deveriam jejuar. Para ele, a questão era quando os crentes iriam jejuar e não se eles jejuariam. Antes de jejuar, decida sobre os tópicos abaixo. Qual será a duração do seu jejum? Uma refeição, um dia, uma semana, várias semanas, 40 dias? Os iniciantes devem começar lentamente até alcançar jejuns mais prolongados. Que tipo de jejum Deus quer que você adote? De água apenas ou de água e sucos? Que tipo de sucos você irá tomar e qual a frequência? Que atividades físicas ou sociais você irá restringir-se? Quanto tempo por dia você dedicará a oração e a palavra de Deus? Fazer esses compromissos com antecedência irá ajudá-lo a sustentar o seu jejum quando as tentações físicas e as pressões da vida tentarem fazê-lo abandonar o seu jejum. Terceiro passo Prepare-se espiritualmente. O fundamento básico do jejum e oração é o arrependimento. Pecados não confessados irão bloquear as suas orações. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para preparar o seu coração. Peça a Deus para ajudá-lo a fazer uma lista abrangente dos seus pecados. Confesse cada pecado que o Espírito Santo trouxer à sua mente e aceite o perdão de Deus. Procure obter o perdão de todos os que você ofendeu e perdoe a todos os que o feriram. Faça restrições à medida que o Espírito Santo lhe mostrar. Faça restituições à medida que o Espírito Santo lhe mostrar. Peça a Deus para enchê-lo com o seu Espírito Santo de acordo com a sua ordem em Efésios capítulo 5, versículo 18 e a sua promessa em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Entregue a sua vida completamente a Jesus Cristo como o seu Senhor e Mestre. Recuse-se a obedecer a sua natureza mundana como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Medite sobre os atributos de Deus seu amor, soberania, poder, sabedoria, fidelidade, graça, compaixão e outros. Comece o seu tempo de jejum e oração com uma expectativa no seu coração como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não subestime a oposição espiritual. Satanás muitas vezes intensifica a batalha natural entre o corpo e o Espírito. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Quarto passo. Prepare-se fisicamente. Jejum requer precauções conscientes. Consulte o seu médico em primeiro lugar. Especialmente se você toma alguma medicação ou tem uma enfermidade crônica. Algumas pessoas nunca devem jejuar sem a supervisão de um profissional. Preparação física faz com que uma mudança drástica na sua rotina alimentar seja mais fácil de tal modo que você possa concentrar toda a sua atenção para o Senhor em oração. Não comece o seu jejum abruptamente. Prepare o seu corpo. Coma pequenas refeições antes de começar o jejum. Evite alimentos de alto teor de gordura e açúcar. Coma frutas e verduras cruas por dois dias antes de começar o jejum. Seu tempo de jejum e oração chegou. Você está se abstendo de todas as comidas sólidas e está buscando ao Senhor. Aqui estão algumas sugestões úteis a serem consideradas. Evite medicações, mesmo as medicações à base de ervas naturais e homeopáticas. As medicações devem ser retiradas apenas com a supervisão do seu médico. Limite as suas atividades. Exercite-se moderadamente. Ande 1 a 4 km por dia se for conveniente e confortável. Descanse o máximo que o seu horário permitir. Prepare-se para um período de desconforto mental temporário como impaciência, irritabilidade e ansiedade. Espere algum desconforto físico, especialmente no segundo dia. Você poderá ter breves dores causadas pela fome, tonturas ou algo esquisito. A retirada de café e açúcar pode causar cefaleia. O mal-estar físico pode incluir fraqueza, cansaço ou sonolência. Os primeiros dois ou três dias são geralmente os mais difíceis. A partir do momento que você prossegue com o seu jejum, você irá experimentar uma sensação de bem-estar, tanto físico como espiritual. Quando sentir a dor de fome, aumente a ingestão de líquidos. Quinto passo. Mantenha-se no programa. Para um aproveitamento espiritual máximo, separe bastante tempo para estar sozinho com o Senhor. Ouça a sua direção. Quanto mais tempo você passar com Ele, mais significativo será o seu jejum. De manhã, comece o seu dia com louvor e adoração. Leia e medite na palavra de Deus, de preferência, de joelhos. Convide o Espírito Santo a trabalhar em você para querer e realizar a sua boa vontade de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 13. Convide Deus a usá-lo. Peça a Ele para mostrar a você como influenciar seu mundo, sua família, sua igreja, sua comunidade, seu país e assim por diante. Ore para ter a visão de como Ele deseja usar sua vida e pôr poder para realizar a sua vontade. De tarde, volte para a oração e a palavra de Deus. Faça uma breve caminhada de oração. Passe um tempo de oração intercessória pelos líderes de sua comunidade e nação, pelas milhões de pessoas não alcançadas, por sua família e por suas necessidades especiais. De noite, fique um tempo sozinho, sem pressa, para buscar a sua face. Se outras pessoas estiverem jejuando com você, encontre-se para orar. Evite a televisão e outras formas de distração que possam desviar o seu foco espiritual. Quando possível, comece e termine cada dia ajoelhado com o seu cônjuge para um breve momento de louvor e agradecimento a Deus. Períodos maiores com o nosso Senhor em oração e estudo da sua palavra são sempre melhores quando estamos sozinhos. Uma rotina diária é vital também. Modifique este programa e os líquidos que irá ingerir de acordo com o seu gosto e as circunstâncias que melhor se adequam a você. De 5 horas da manhã às 8 da manhã é sugerido sucos de fruta, preferencialmente recém-extraídos ou, se a fruta for ácida, misturados e diluídos em 50% de água destilada. Maçã, pera, mamão, melancia ou outros sucos de fruta são geralmente preferenciais. Se não puder preparar o próprio suco, compre o suco sem açúcar ou conservantes. De 10h30 ao meio-dia suco de vegetais frescos à base de alface, salsão e cenoura em três partes iguais. De 14h30 às 16h chá de ervas com uma gota de mel evite chá preto ou qualquer chá com cafeína. De 18h às 20h30 caldo feito à base de batata, salsão e cenoura sem sal após cozê-los por meia hora separe o caldo e beba. Consumir suco de frutas irá diminuir a sua dor de fome e fornecerá alguma energia natural do açúcar. O sabor e o estímulo irá motivar e fortalecê-lo para continuar o jejum. Os melhores sucos são feitos a partir de melancias, limões, uvas, maçãs, repolhos, beterrabas, cenouras, salsões ou folhas de legumes verdes frescos. Em tempos frios você poderá desfrutar de um caldo de vegetais quente. Misture os sucos ácidos, laranja, tomate, com água para não comprometer seu estômago. Evite bebidas com cafeína. Evite também os chicletes ou mentolados, mesmo que o seu hálito esteja ruim. Eles estimulam a ação digestiva do seu estômago. Quando o tempo designado do jejum estiver terminando, você poderá começar a comer novamente. Entretanto, como terminar o seu jejum é extremamente importante para o seu bem-estar físico e espiritual. Sexto passo. Comece a comer gradualmente. Não coma comidas sólidas imediatamente após o seu jejum. A introdução súbita de alimentos sólidos no seu estômago e trato digestivo irá causar consequências negativas ou até mesmo perigosas. Prefira várias refeições pequenas ou lanches cada dia. Se você terminar o seu jejum gradualmente, os efeitos benéficos físicos e espirituais irão resultar em uma boa saúde. Eis algumas sugestões para ajudá-lo a finalizar o seu jejum apropriadamente. Termine um jejum prolongado de líquidos com frutas, como a melancia. Enquanto continuar a beber sucos de frutas ou verduras, adicione o seguinte. Primeiro dia, adicione uma salada crua. Segundo dia, adicione batata assada ou cozida, sem manteiga e sem temperos. Terceiro dia, adicione uma verdura cozida no vapor. Os dias seguintes, comece a retomar a sua dieta normal. Retome gradualmente a comer regularmente com vários lanches pequenos durante os primeiros dias. Comece com sopa pequena e frutas frescas, como melancia ou melão. prossiga com algumas colheres de comida sólida, como fruta e verdura fresca ou uma salada crua e batata assada. Sétimo passo. Se você se humilhar sinceramente perante o Senhor, arrepender-se, orar e procurar a face de Deus, se você meditar consistentemente na sua palavra, você irá experimentar uma percepção maior da sua presença. O Senhor irá dar um vigoroso e novo discernimento espiritual. Sua confiança e fé em Deus irá se fortalecer. Você se sentirá mentalmente, espiritualmente e fisicamente renovado. Você verá respostas para as suas orações. O único jejum, entretanto, não é um remédio, o único jejum, entretanto, não é um remédio cura-tudo espiritual. Assim como precisamos de um novo enchimento do Espírito Santo diariamente, nós também precisamos de novos períodos de jejum perante Deus. Um jejum de 24 horas cada semana tem sido altamente recompensador para muitos cristãos. Leva tempo para fortalecer seu músculo do jejum espiritual. Se você falhar em fortalecê-lo no primeiro jejum, não desanime. Você pode ter tentado um jejum muito prolongado na primeira vez ou talvez precise fortalecer seu entendimento e determinação. Assim que possível, submeta-se a um outro jejum até que seja bem sucedido. Deus haverá de honrá-lo pela sua fidelidade. Eu o encorajo a juntar-se a mim no jejum e na oração uma vez após outra até que nós experimentemos verdadeiramente o reavivamento em nossas casas, nossas igrejas, nossa nação amada e em todo o mundo. Peça para o Espírito Santo revelar qualquer pecado não confessado em sua vida. Procure o perdão de todos aqueles que você tem ofendido. Faça restituições onde Deus o guiar. Examine o motivo de cada uma de suas palavras e obras. Peça ao Espírito Santo para guardar o seu caminho do conformismo e da mediocridade. Louve e agradeça ao Senhor continuamente em todos os caminhos e todos os dias, independentemente das circunstâncias. recuse a obedecer a sua natureza carnal. Entregue a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Desenvolva dependência completa nele em total submissão e humildade. Estude os atributos de Deus. Tenha sede e fome de justiça. Ame a Deus com todo o seu coração, alma e entendimento. Aproprie-se da plenitude contínua e do controle do Espírito Santo pela fé baseando-se na ordem de Efésios 5,18 e promessa de 1 João capítulo 5 versículo 14,15 de Deus. Leia, estude, medite e memorize a palavra santa inspirada e infalível de Deus diariamente. Ore sem cessar. Jejua e ore por um período de 24 horas cada semana. Considere a oração tornar-se um dos dois milhões de cristãos que irão jejuar por 40 dias. Obrigado.